Chuva, alta velocidade e supostamente embriaguez. A gente está levantando ainda as informações, mas a princípio tem embriaguez na história. É a combinação perfeita para uma tragédia, é ou não é? Estes três elementos. Foi o que aconteceu, quase no limite entre Curitiba e Colombo. Foi dessa maneira. Um carro com três jovens ficou desgovernado em uma curva e arrebentou um poste. Gente, essa adolescente aqui, minha gente, morreu na hora. Outra garota de 15 anos está em estado grave. Eu tenho todos os detalhes com o repórter Manuel Costa Curta. Pode rodar. Muro quebrado e pedaços do veículo no local do acidente, no bairro Atubo, em Curitiba. A batida contra o poste foi durante a madrugada de domingo, na rua da Pedreira, em frente ao número 380. Chovia no momento do acidente. Foi nessa curva que, segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista de 24 anos perdeu o controle do veículo e a cerca de 30 metros atingiu esse poste que já foi trocado. A passageira, de 15 anos, que estava ao lado da motorista, morreu antes do socorro chegar. A outra adolescente, de 17 anos, que ocupava o banco de trás do veículo, foi levada ao hospital em estado grave. Maria Isabela do Rocil Balbino, de 15 anos, morreu no local. A motorista, de 24 anos, teve ferimentos moderados e não corre risco de morte. Moradores da região dizem que é comum carros em alta velocidade nesse trecho da rua, que fica na divisa entre Curitiba e Colombo. Meus sentimentos para a família desta menina. É uma menina ainda. Mais tarde, a polícia confirmou que a vítima fatal tinha apenas 17 anos. Não 15, como foi dito anteriormente. Ela estava no banco do passageiro, ao lado da motorista. Familiares e amigos lamentaram muito a morte de Isabela nas redes sociais. A polícia está investigando o que causou a batida fatal. Nós vamos acompanhar. Os moradores, que preferiram não gravar entrevista, disseram que junto com as garotas, estavam outros homens em um segundo carro, que parou logo atrás. Segundo a testemunha, tanto a motorista do carro envolvido no acidente, quanto todos os ocupantes do veículo de trás, estavam alcoolizados. A polícia está investigando essa informação.